Este programa é livre para todos os públicos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Deus. Nesta festa que nós queremos hoje de especial, rezar, e eu vou ler essa intenção e você vai entender, porque é um dia especial. Entendi que quem deve, antes de tudo, confiar na misericórdia de Deus, sou eu. Por isso, Deus abençoe a moradia e confiar nele. Confiar e, novamente, confiar. Quem é que disse isso? Você sabe? Padre, sua benção. Quem disse essa frase? O nosso querido Beato Miguel Sopultico, diretor espiritual de Santa Faustina. E hoje nós celebramos? Isso, a sua festa litúrgica, a memória, né? Facultativa. Então, podemos celebrar a missa e também um dia especial de pedir a sua intercessão. É verdade. Então, olha que linda essa frase. Sejam todos bem-vindos aqui ao Terço da Misericórdia. Mas eu fiz começar com ela, porque é isso que Deus quer fazer conosco nesta hora da misericórdia. Nos mover a uma confiança plena em Jesus, em saber onde estamos depositados, né? No coração de Jesus e nele nós podemos confiar. Eu vou ler novamente essa frase que você vai guardando aí no seu coração. E que hoje a gente possa rezar também para a canonização, né? Do Beato Miguel Sopultico. Mas entendi que quem deve, antes de tudo, confiar na misericórdia de Deus sou eu. Por isso, devo sacudir a covardia. Eita, diga isso para quem está do seu lado. Sacuda a covardia. Sacuda a covardia. E confie em Deus. E confie em Deus. E novamente confie em Deus. E novamente confie em Deus. Interessante, né? Nós vemos que hoje o diário de Santa Faustina que a gente medita e tantas outras coisas, elas existem. Porque o Beato Miguel Sopultico, o padre, ele, diretor espiritual de Santa Faustina, pediu para que ela escrevesse as suas experiências, aquilo que Jesus falava. Ele que viu o pintor para que fosse pintada a imagem como Jesus estava pedindo a Santa Faustina. E nos escritos dele, o padre diz que ele mandou Santa Faustina falar com o pintor para pintar um quadro, não porque ele acreditasse nela, mas por curiosidade. Para saber se de fato aquilo era a vontade de Deus. Então é interessante perceber que este homem de Deus foi também sendo moldado ali junto com Santa Faustina. Os dois, né? Foram sendo moldados na confiança, na entrega, para falar da misericórdia. Quem teve que dar as caras foi ele, não foi padre. Ele que precisou dar as caras porque Santa Faustina, como uma mulher e religiosa, ela não poderia ir até o Papa, ela não poderia dizer tudo isso que Jesus estava falando. Então ele assumiu essa missão, ele mandou fazer os santinhos depois que a imagem ficou pronta, com a oração do Terço da Misericórdia atrás. Tudo isso foi ele que precisou ir dando as caras, vamos dizer assim, para que a devoção chegasse hoje até nós. Então nós podemos rezar pedindo para Jesus, você que tem aí algum motivo, que gostaria de pedir a intercessão de um santo para que essa causa seja alcançada. Por que não pedir ao Beato Miguel Sopótico? Você pode ser a causa aí da canonização dele, a trabalho de um milagre, não é padre? Com certeza, pedir a intercessão. Eu acho que todos nós podemos pedir, Santa Faustina hoje vai dizer também no número que nós vamos meditar, dessa confiança plena. Então de fato pedir a ele a intercessão e quem sabe realmente vários santos inclusive, alguns santos aí foram sendo canonizados ou alguns beatificados com milagres acontecidos aqui no Brasil. Então nós, é claro, milagre é Deus quem dá, mas Deus também em seu infinito amor socorre a nossa oração e o nosso pedido. Amém. Beato Miguel Sopótico, rogai por nós. Já queremos então hoje com a intercessão dele, entregar cada pedido de oração que chega para nós, entregar vocês que estão aqui com a intenção de cada um, o que os trouxe aqui. Eu quero pedir que enquanto a gente vai lendo, você vai falando para Jesus o nome das pessoas que você disse que ia rezar. Você falou que ia rezar? Quando você falou que vinha na canção nova, eu falei, eu tenho ido para a canção nova. Aí o monte falou, reza por mim, reza por mim, reza por isso, não tem? Agora é hora de lembrar, você prometeu que ia rezar, agora é hora de lembrar de cada uma dessas intenções. Enquanto nós vamos apresentando, você vai apresentando também você em casa da mesma forma. Nós queremos rezar pela saúde de Nilva Pinheiro, colocando aqui na gota da misericórdia, colocando também um ano que tivemos aquela tragédia em Petrópolis, pedindo que o Senhor conforte, console e providencie o necessário para todas as vítimas que ainda aguardam, ainda estão em tantos processos de casa, de reconstrução de vida, que a misericórdia do Senhor alcance a cada um de maneira especial. Isso mesmo, queremos realmente nos unir, inclusive a Dani está lá, foi lá em missão para viver lá em Petrópolis, esse momento de oração, de apresentar as famílias, tantas pessoas viveram esse momento difícil, mas para não deixarmos de confiar, mais uma vez confiar, como disse o Beate Miguel Soportico. Eu quero apresentar, Gabi, aqui então, esses pedidos de oração, pela saúde de Elisabeth Alves, e também um agradecimento que é a primeira vez que vem na Canção Nova, de Felipe Barros Queiroga. Que Deus abençoe, muito bem-vindo, que bom que você já veio mergulhar aqui na gota da misericórdia. A gente não pode mergulhar, mas o papelzinho faz isso, né, daquele mergulho aqui na misericórdia. Isso mesmo, aproveito também para acolher os irmãos que estão ali, são do Instituto Mãe do Santíssimo Sacramento, lá do Piauí, estão aqui conosco rezando, já estão outros dias, né, que eu vi ali no rincão. Deus abençoe também vocês, não deixem de nos apresentar também, por favor, ao Santíssimo Sacramento. E também oração pela Juliana Vieira Pinheiro, que está fazendo uma cirurgia hoje de navegotes, acho que é assim que se diz? Não sei. Nós colocamos aqui lá em Santa Catarina, a vida então da Juliana na misericórdia de Deus. E apresentamos assim, aguardando essa hora da misericórdia que se aproxima, coloca a mão no seu coração. E aí com a mão no coração, deixe-se encontrar com este Deus rico em misericórdia, que te trouxe até aqui, que fez você ligar, sintonizar a TV e o sistema Canção Nova nesta hora. Vá com suas palavras apresentando como está o seu coração, se ele está precisando ser renovado na confiança, na esperança. Você que viveu uma decepção tão grande, que está até com receio de falar com Deus, está chateado com Deus. Ele hoje vem dizer que está cuidando de todas as coisas, não no nosso tempo, mas no tempo certo. Senhor Jesus, nós pedimos que o teu sangue e água que jorram do seu coração, venha sobre nós retirando toda a desconfiança, através das decepções com as pessoas, conosco mesmo, com Deus. E vai nos dando, Senhor, a graça de sendo curados, nos abandonar em ti. Jesus, eu confio em vós. Manifesta o seu poder, Jesus, em nós. Amém. Amém. Então vamos já nos preparar para meditar. O número hoje, 386. A gente pulou alguns números. Eu vou fazendo assim, eu vou lendo também. Quando não é aquele número ali, leio, passo para o outro, passo para o outro. E quando chega naquele bendito número... A gente já explicou, né, padre? Para quem está em casa, nós estamos tendo a oportunidade de ler o diário inteiro. Quem reza o Deus da misericórdia todo dia, está lendo o diário inteiro. Se você perceber, tem gente que está anotando no caderninho. Se você perceber que o padre pulou, você volta a ler aquele que pulou e segue a vida, que você vai ler bem pouquinho sozinho, não é, padre? Isso mesmo. A gente dá uns pulos pequenos aqui, não é? São pulos longos. São pulos longos. São pulos longos. Então, vamos lá. O 386 diz assim. Sinto que Deus me permitirá afastar esse véu, para que a terra não duvide de sua bondade. Deus não está sujeito a eclipses nem a mudanças. Ela está falando dessa aparência de que, às vezes, Deus não é bom por diversas situações. Ela está falando isso. Sinto que Deus me permitirá afastar esse véu, para que a terra não duvide da sua bondade. Deus não está sujeito a eclipses nem a mudanças. É um só e o mesmo pelos séculos, e nada se pode opor à sua vontade. Dentro de mim, sinto uma força maior que a humana. Sinto a coragem e a força que vem através da graça que habita em mim. Compreendo as almas que sofrem contra toda esperança, pois experimentei em mim mesmo esse fogo. Contudo, Deus não permite sofrer além das forças. Muitas vezes, vivi esperando contra a esperança, e levei a minha esperança até a plena confiança em Deus. Faça-se em mim o que Ele decidiu desde os séculos. Bem, então, Santa Faustina aqui fala que ela sente uma força, uma coragem. Ela diz assim, maior do que a humana. Sinto que essa força e a coragem vem através da graça que habita em mim. Sente que tem algo ali maior do que, de fato, ela sozinha. A graça de Deus. E a gente podia perguntar, o que é a graça de Deus? Nesse sentido aqui, a gente podia ver a graça de Deus como o favor de Deus. O socorro de Deus. Mas é claro, a graça, na verdade, é o próprio Deus, a própria vida de Deus no nosso interior. Quando nós fomos batizados, realmente Deus infundiu a sua graça, a vida de Deus em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a graça de Deus. É Deus derramado em nosso coração. Mas tudo, a criação, como nós estivemos ouvindo na semana passada na missa, nas leituras, é graça de Deus. Mas essa graça de Deus aqui, como Santa Faustina está dizendo, é como se fosse esse barco, um barco a vela, que tem um vento favorável. Então gera, de fato, uma força maior do que o ser humano, a natureza, aqui, pode realizar. Em teologia, a gente fala que a graça, ela não exclui a natureza. Não exclui a natureza humana, mas na verdade aperfeiçoa. Faz ir mais longe. É mais ou menos assim. Você, nós, né, podemos, alguns tipos de solo, a gente consegue cavar com a nossa mão. Mas se você tiver uma pá, uma picareta, é muito melhor para cavar, não é? Mas ainda, e se você tiver, souber manejar uma máquina, uma escavadeira, uma retroescavadeira, ainda é melhor, você cava ainda mais. Você sabe, pode nadar, mas se você tiver um barco, você desliza com mais facilidade. E se você tiver um navio, então, que atravessa o oceano, você vai muito mais longe. A gente falou aqui de saltar alguns números. A gente pode dar um salto, pular um buraco. Mas você pode ir mais longe se você tiver uma asa delta. Mas se você também tiver um avião, as turbinas do avião, você vai muito mais longe. Então, a graça de Deus é esse aperfeiçoamento. Nenhum de nós pode voar, mas com a invenção do avião, a gente aperfeiçoa a nossa natureza. Então, a graça de Deus, ela, de forma alguma, nos exime de exercer as nossas operações intelectuais. O nosso trabalho. Quando Santa Faustina está falando aqui, da sua missão. Quando Beato Miguel Sopótico, que nós estamos falando aqui, também colocou-se à disposição. Deus não abduziu ele, né? Fez com que ele perdesse a consciência. Na verdade, aperfeiçoou. Então, você dá um passo e Deus faz mais. São Pedro, Jesus diz, faz-te ao largo, lança as redes. Ele lança as redes e pesca peixe como nunca, porque obedeceu, ouviu a voz de Deus. Então, Santa Faustina está falando isso, dessa força que ela sente, dessa graça. E claro, para experimentar aí, de forma mais ampla, a graça de Deus. É bom que estejamos no estado de graça. Quer dizer, na amizade com Deus. Se nós precisamos confessar, por ter vivido uma situação de um pecado grave. Ir atrás. O coração cada vez mais dócil. Como uma criança dócil. A criança, quando ela se coloca de forma dócil nas mãos dos seus pais. Para que a graça de Deus atue. E aí ela termina. Dizendo, muitas vezes vivi esperando contra a esperança. E levei a minha esperança até a plena confiança em Deus. Uma das coisas que Jesus se queixa, Santa Faustina. É das almas que não confiam nele, no que ele pode fazer. Então, se de fato nós não abrimos a confiança, essa brecha, essa abertura ao poder de Deus. Se nós desconfiamos, nós deixamos de experimentar realmente o grande poder, a grande ação de Deus. Eu lembro aqui, não tinha pensado em falar, mas outro dia eu falei aqui, antes de entrar no ar. Do Dom Rafael Cifuentes, que já faleceu. Ele, num retiro que ele pregou para os padres aqui na Canção Nova. Ele começou o retiro dizendo assim. Ele contou uma história rapidinho. Falando de Alexandre, o grande conquistador grego. Ele disse que um mendigo uma vez, ele era imperador. E um mendigo foi pedir alguma coisa para ele. Pedi uma esmola. E o imperador disse assim. Eu te dou o governo de duas cidades. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não quero isso não. Pedindo uma esmola. E aí Alexandre disse assim. Olha, você me pede como você é, um mendigo. E eu te dou como eu sou, um imperador. Conforme a abertura, conforme a confiança, é também o tamanho do espaço que nós abrimos para receber as graças de Deus. Então é como o Miguel Soportico falou aqui, o Beato. É confiar, confiar e novamente confiar. Então se você vive também um momento agora difícil. Mas não só, todos nós podemos crescer em confiança no poder de Deus nas nossas vidas. Até mesmo para a nossa conversão. Às vezes a gente tenta, tenta, tenta e não consegue. Mas hoje é mais um dia. Nos colocarmos debaixo da misericórdia de Deus. E experimentarmos a sua força. A sua coragem. Que vem pela graça que habita em nós. Interessante padre, que enquanto o senhor falava, né? Que nessa passagem diz. Contudo, Deus não permite sofrer além das forças. Muitas vezes vivi esperando contra a esperança. E levei a minha esperança até a plena confiança em Deus. E olha que bonita sintonia com o Beato Miguel Soportico. É agora ele que diz. Mas entendi que quem deve, antes de tudo, confiar na misericórdia de Deus sou eu. Por isso devo sacudir a covardia. A falta de esperança. E confiar nele. Confiar e novamente confiar. Será que Deus está dizendo o que é para nós hoje? Confiança. Entrega. E ele como Deus, ele vai dar como Deus para nós. Nossa parte é pedir. Também está no diário. Muito alegra o meu coração, aquele que muito pede. Porque é um sinal de que muito acredita. Então como aqueles que acreditam, que confiam. Tenha coragem de pedir a Deus. E ele vai nos dar aquilo que é o melhor para cada um de nós. Vamos ficar de pé então, com confiança. Com muita confiança. Rezar este texto. Rezamos pelas almas do purgatório, a conversão dos pecadores. Pelos aflitos agonizantes deste dia. Pedindo pela paz no mundo, por cada cristão perseguido. Que o Senhor visite os asilos, presídios, orfanatos. Visite o povo de Petrópolis neste um ano do ocorrido. Mas também queremos entregar o povo da Turquia, da Síria. Clamando, Jesus, a sua misericórdia sobre cada um dos seus. De cada vítima. Tenha misericórdia, Jesus. Nós confiamos em Ti. Alguma intenção, Padre? Pedimos pela paz no mundo. As intenções do Santo Padre e o Papa. Pelo projeto da Em Minha Almas, os 48% que nós chegamos hoje. Pedindo a providência de Deus. E também rezar por aqueles que hoje também pedem a Deus a graça. de ter um trabalho para o sustento, para a sua vida. Então, nós nos apresentamos ao Senhor também pela intercessão de São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e doces do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. de nós e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade Divórcio de Letíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e a sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Podem apresentar os objetos de devoção para serem abençoados. A água, o sal, as camisetas, quadros, imagens. As carteiras de trabalho. As carteiras de trabalho. Esses objetos que recordam, então, o amor de Deus por nós e nos elevam a Deus, a oração, sejam instrumentos eficazes no trabalho de nossa santificação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Podem sentar um pouquinho. Nós queremos saudar aqueles, vocês que estão aqui. Eu já quero saudar o pessoal de Florianópolis, a caravana de Florianópolis, 35 pessoas. Cadê vocês? Aê, bem-vindos! Uma salva de palmas para eles. Pessoal Barriga Verde, sejam bem-vindos aqui na Canção Nova. Também temos, pessoal, a primeira vez aqui na Canção Nova, de Olambra, São Paulo. Cadê vocês? Aqui, Maria Catarina, Antônia, Carla e Priscila. Uma salva de palmas para eles, que vieram também estar com a gente. Quer falar aí, Pai? Eu só tenho aniversariantes aqui. Só aniversariantes, então deixa comigo. Pessoal de Taubaté, cadê vocês aqui de pertinho? Pertinho, voltem sempre, viu, gente? Que é pertinho, vocês podem voltar. E Campina Grande, aí Campina Grande já é um espacinho mais longo, né? Para chegar aqui, os saltos maiores, né, padre? Sejam bem-vindos. Aqueles que a gente não disse o nome da cidade, não está aqui. Sejam bem-vindos também. Vamos aplaudir uns aos outros. Todas as barreiras, tudo que venceram para estar aqui. Bendito seja Deus pela vida de cada um. Agora os aniversariantes, Pai. Isso mesmo. Douglas Diego Dias, 38 anos. Lorena está em casa acompanhando. Também a Rosilene e Alexandre, 28 anos de matrimônio. São de Bragança Paulista. Estão aqui na frente. Aí, uma salva de palmas, gente. Maravilha. Isso. Tem a Marília, Campos Mendonça, de Ijaci, eu acho. Minas Gerais, 11 aninhos. Cadê a Marília? Está aqui? Não? Então, nós rezamos por você. A Maria Estela, com 80 aninhos. Está aqui a Maria Estela? Também apresentamos a Maria Estela. A Márcia também faz aniversário hoje. Está aqui? Eu vou falando, se tiver, levanta a mão. A Deus Lene, de Cruzeiro, está em casa. Parabéns. Eni das Graças, de Belo Horizonte. Cadê você? Está aqui dizendo que está aqui. Parabéns. O Pedro da Silva Ferreira, 68 anos, está aqui com a gente. Aqui. Eita, que alegria. Chegou a levantar os dois braços aqui. Que bom que o senhor veio celebrar conosco. Tem mais aí, padre? Tenho sim. A Maria Helena, de São José dos Campos, está presente aqui. Parabéns. 21 anos. Deus abençoe, viu? Senhora, a sua vida. Também a Elis Regina Cardoso, de Taubaté. Lá atrás. Gente, quanto aniversariante, hein? Coisa boa. Tem mais? Dá para fazer uma festa só, né? Uma festão. Eu tenho mais aqui, senhora. A Regina Machado e José Fernandes, de Juiz de Fora, estão aqui? Cadê? Deus abençoe vocês também. Aqui, a querida, aqui na frente, é Evoli Silva e Ivanete Silva. Então, estão fazendo aqui 62 anos de matrimônio, é isso, né? Nossa, uma salva de palmas bem forte. Oh, coisa boa. A paz. Bendito seja Deus. E aqui a Nilda Maria, de 80 anos, está presente. Cadê a dona Nilda? Aqui. Nossa, mas a senhora está super jovem. Uma salva de palmas para ela. Bem-vinda. Que bom que a senhora veio celebrar com a gente. A Regina, isso aqui eu não sei se estão presentes, tá? Se tiver, levante a mão aí. Regina Machado de Paulo. Também José Fernandes Julião e Vera Lúcia Conceição. Aqui. Aqui na frente a Vera Lúcia. Deus abençoe. Apresentamos aqui na Gota da Misericórdia a vida de cada um de vocês. Aqueles que estão em casa, gente. Vamos aplaudir os aniversarantes daqui. Quem está em casa levantando a mão também. Parabéns. Deus abençoe. Sua vida é preciosa, viu? Queremos também já agradecer e entregar aqui os testemunhos. Então vamos partilhar. Diz assim. Hoje eu vim agradecer. Rezo aqui no Santuário do Pai das Misericórdias por uma graça alcançada. Hoje eu fui aprovada no exame de direção na minha primeira tentativa. É a Juliane de Cachoeira Paulista. Cadê a Juliane? Parabéns. 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 Não precisa mais tirar os postes da frente. Pode passar porque aprendeu direitinho, né? Graças a Deus. Vamos também ler aqui o testemunho da Rafaela Brito. Ela tem 28 anos. É de Recife, Pernambuco. Gostaria de relatar dois testemunhos. Primeiramente, gostaria de dizer que a devoção à Divina Misericórdia transformou minha vida. Sempre vi a minha mãe rezando e ela sempre me chamava e eu não ia. Passei bastante tempo afastada da igreja católica. Apesar de sempre ter nascido e sido criado em uma família extremamente católica e atuante. Mas a misericórdia do Senhor no momento certo, que só Ele sabe qual é, me atingiu. E fui aos poucos me interessando em rezar junto com ela. A partir daí, tudo foi se modificando em meu interior e, consequentemente, exterior. Para ser breve, toda a minha conversão e reaproximação com Deus e com a fé católica se deu a partir do ano de 2020, no meio da pandemia. Muitas pessoas e muitas bênçãos e uma caminhada incrível tem sido escrita por Deus em minha vida e minha família. Incluindo a conversão do meu pai, que também esteve afastado por um bom tempo. E hoje em dia, reza todos os dias comigo e com a minha mãe, o Terço Mariano. Sou grata a Deus. Mas, vou me deter e dizer além desse primeiro testemunho de conversão, a partir da devoção à Divina Misericórdia, com o Terço da Misericórdia. Gostaria de falar sobre a minha experiência com a cartinha de São José. Hoje é quarta-feira, dia que a gente reza aí, na intenção de São José. Desde a inspiração e o estímulo do Padre Welles e da Dani, eu escrevi umas três cartinhas. E além dela, peguei algumas orações e novenas específicas para rezar para São José. Na intenção dos meus estudos, emprego e minha profissão. Que há um tempo venho lutando em relação às chances e oportunidades. Nesse ano, exatamente numa quarta-feira, realizei uma prova online bem importante para o processo seletivo do meu interesse. Porém, na semana da prova, estava com Covid e no auge dos sintomas. Cheguei a pensar em cancelar a prova devido aos sintomas de fraqueza e dores na cabeça. Com isso, pedi a São José para que ele intercedesse por mim e que se fosse da vontade de Deus que obtivesse êxito na prova. E dito e feito, São José não falha. O resultado saiu e eu passei exatamente com a nota mínima que precisava para ser classificada. Me emocionei bastante. Fora isso, no dia 19 de janeiro, todo dia 19 é voltivo a São José. Eu recebi a notícia de uma oportunidade de emprego e hoje estou empregada. Toda honra e glória a Jesus misericordioso, Nossa Senhora e São José. Obrigada a canção nova por ser instrumento pelo qual eu conheci a Divina Misericórdia. Sempre valerá a pena ser de Deus. Sempre. Jesus, eu confio em vós. Entregando aqui então esse testemunho da Rafaela, nós colocamos, nesta quarta-feira, aos pés de Jesus misericordioso, pedindo a intercessão de São José por todos aqueles que precisam voltar para a casa do Pai. Estamos aqui no santuário, né padre? Que todos que precisam voltar, voltem para Deus. Bendito seja o Senhor. Por favor. Gabi, eu quero, aqui a gente já vai encerrar o texto, mas é fazer um convite. Amanhã não estarei aqui no texto, porque vou num cerco de Jericó, em Guarulhos. Estou pegando aqui só para dizer então a paróquia. O cerco de Jericó, cadê aqui? Lá na, aqui ele acaba não falando o nome da paróquia, mas fala aqui o nome da rua. Rua Muritiba, Muritiba, Presidente Dutra, Guarulhos. Então fica ali na Dutra. Nós estaremos então vivendo esse momento forte de oração, que eu acho que deve ser um card interno, né? Então eles não colocaram aqui o nome da paróquia. Mas amanhã, às 20 horas, então lá na rua Muritiba, 506 na Dutra, em Guarulhos. Nós estaremos então celebrando esta noite de graças, amanhã às 20 horas. Então o padre vai colocar depois no Instagram dele, viu gente? Padre Alex, como que é? Padre Alex? Padre Alex Canção Nova. Canção Nova, para mais informações. E eu estarei indo para a vitória do Espírito Santo, na Comunidade Água Viva, nesse Carnaval. Quem puder e quiser participar, o encontro de cura interior, muito bonito, muito forte. Estaremos juntos, queremos encontrar com vocês lá, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Vamos ficar de pé, dizer que confiamos em Jesus e dar aquele viva bem bonito. Vamos lá? Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Aplausos